Você está vendo isso aqui, isso aí é um thruster azimutal. Thruster é um imperidor, é diferente de um propeller, que é uma hélice, ok? Existem hélices azimutais. Provavelmente isso daqui é um imperidor de polpa, chamado stern thruster. O que é que você nota? Você está vendo como ele gira? Ele é azimutal porque ele gira em 180 graus, ele vai começar a partir. Então imagina aí, se eu ligar a hélice que tem aqui dentro do thruster, ela vai impelir a água e fazer o quê? Ela empurrando essa água, ela vai aproximar o navio mais próximo, vai colocar mais próximo do cais. A proa ou a polpa conforme o que eu determinar aí, ok? Isso faz parte do sistema de posicionamento dinâmico, que é o famoso DP. Gostou? Continua comigo no Universo Marítimo. Te inscreve e venha conosco.